Música 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 Vão se apresentar a todos os trabalhos produzidos nesse meio tempo aqui em sala de aula. Nós gostaríamos de ter uma da minha lista para a apresentação. A turma 13 do novo público. O novo público é o Pranciele e Daniel. Por favor, escutem, prestem atenção, porque depois vocês vão passar por julgamentos de trabalho. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Essa é a minha primeira apresentação para muitas pessoas. Provavelmente eu vou errar muito. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção e se tiverem alguma pergunta para fazer, que façam. Se eu não puder ou ela responder, alguém aqui com certeza vai responder. E nós não estamos fazendo esse trabalho só para vocês escutarem, para vocês verem que é um trabalho bom, alguma coisa interessante que alguém disse algum dia. A gente quer chegar, a gente quer mostrar para vocês como é que funcionam as coisas, como é que o meio ambiente vive e como é que vocês podem fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, eu vou falar alguma coisa, vocês vão fazer a apresentação e espero que vocês gostem. Obrigada. Hoje é dia de aprendizado. Vamos falar de consumo consciente. A todos aqueles que reciclam, separam seus lixos ou apenas cuidam para que eles não entupam os bueiros e estrague a beleza que é a nossa paisagem urbana ou rural. A todos vocês que conhecem e fazem sua parte. Eu pediria uma salva de palmas. Obrigada.